Fala galera, aqui é o Montacom, mais um vídeo de leste dele do nosso Conta Começa 07. Galerinha, galerinha, a feira que começou aqui pra gente, fiz um vídeo na minha conta principal e tô aqui na secundária também pra tá fazendo esse vídeo aí, tá? Este evento, eu quase bati no microfone, ele é bom pra quem tá iniciando, galera. Vamos tá respondendo isso daqui, mas já vai deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com o amigo. Se você estiver começando no jogo hoje, começou agora, tá? Este evento aqui não vai ser pra você, por quê? Porque você não vai ter nada na sua conta. Você vai tá ali fazendo as missões do caminho sobre o evento, vai tá ali farmando na florestinha verde, na pedreirinha verde, pegando o evento do avião e tudo mais. Porque querendo ou não, o mais fraco que você seja a arma, você precisa de uma arminha aqui, né? Você tá fazendo as paradinhas, né? Por quê? O que vai pedir? Vai pedir pra você jogar esses negócios, você não vai ter os itens aqui. Então, claro, se você estiver começando hoje, nenhum desses eventos aqui vão ser pra você. Agora, se já tá iniciando ali, já tem alguns itenzinhos, você pode sim vir fazer o evento, tá? Ele não é difícil, né? Só que, claro, dependendo do seu empenho ou não, vai definir se você vai conseguir muita coisa ou não, né? Aqui na minha conta na secundária, começo de 07, eu não fiz na outra atualização que veio, né? Eu brinquei só um pouquinho aqui e tô ali no level 2 em 61%, né? E aqui tem os prêmios, né? O prêmio final aqui da primeira etapa é o porta-atralhas, tá? Se você tá começando agora, vai ser a primeira vez no evento, vai ser meio difícil de chegar no último prêmio, porque o evento aqui, ó, ele dura, galera. Como que tá aqui, ó? Ele tá 7 dias, ele durou 8 dias, né? Vai ser 8 dias de evento. Então, 8 dias, se sua conta não tiver com os itens bacanas ali, você não consegue chegar no porta-atralhas, tá? Só que você pode pegar itens, né? E tem aqui, ó, galera, transmissão do tanque a TV. Excelente oportunidade aí, que eu recomendo que vocês não percam essa oportunidade de conseguir a transmissão do tanque a TV aqui, tá? Então, focar pelo menos pro level 24, né? E esses bilhetezinhos aqui, o cupom da feira, né? A gente troca com esse camarada aqui, já fiz vídeo mostrando, ele vai te dar muitas armas, tá? E nesse primeira etapa ali, quanto mais level você sobe, mais vai melhorando os prêmios, tá? Então, focar em fazer as missõezinhas ali, né? E fazer essa primeira etapa, né? E se você já tiver nas outras etapas, né? Se esforçar aqui, ó. A segunda etapa também tem o 24. Se você estiver começando agora e já estiver no início da primeira etapa, igual eu tô aqui, vocês não vão conseguir passar essa aqui nesses 8 dias, tá? Talvez a feira volte, ainda não sabemos, tá? É um papo aí pra talvez um outro vídeo, né? E na segunda etapa aqui, ó, temos como principal a caixa de eletrônico. Terceira etapa, como principal tanque de combustível, tá? Já fiz todas as etapas aí na conta principal, já tem vídeos no canal, né? Então, dependendo da etapa que você tiver, vai pedir itens diferentes aqui pra você estar colocando, né? Na minha conta aqui, por exemplo, tá? É prego e placa de ferro? Beleza, jogo tranquilo aqui, né? Carvalho, já não sei se eu vou querer jogar, Lumina eu não vou jogar aqui, tá? E Talbot Pier, né? Aí você pensa, tá? São itens aí que são mais ou menos aí difíceis de conseguir, né? Não é difícil de conseguir. Estou usando muito no momento dessa conta. Só que enquanto a partida, você vai jogar esses itens aqui e o cupomzinho que você vai ganhar, galera, vai te dar armas de fogo. Vamos ver aqui, ó. Eu vou dar um print aqui. Ó, que depois eu vou trazer esses itens aqui que tá pedindo aqui pra gente ver se vai valer a pena ou não, tá? Mas vamos lá, ó. Temos aqui, ó, uma coisa que vocês têm que aproveitar muito, galera. São os... Aqui, ó. Os zumbis vão estar aqui, né? Se eu não me engano, na primeira etapa, toda vez que reiniciar a localidade, vai ter esses zumbis aqui, né? Existem várias técnicas aí pra tá matando eles mais fácil ou mais difícil, né? Mas a gente tá indo aqui no momento padrão, né? Então, o que vai rolar aqui, ó? É tentar fazer o máximo possível de pontos aí, galerinha, nessas etapas, tá? Na etapa que vocês tiverem, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quantos pontinhos a gente consegue aqui, ó. Olha o gatinho ali mexendo. O gatinho tá nem aí, né? Ele tá o gatinho aqui, ó. Ele tá ali de boa, de boa. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ó. Vai fora, vai fora. Ó. Ó. Ó o camarada aqui, ó. Os olhos dele, galera. Os olhos dele ali, ó. Então, eu vou ver, galera. O plano, tá? Como eu já completei todas as etapas na conta principal, né? Tô pensando em não fazer nada aqui na conta principal, neste evento. E focar aqui na conta secundária, tá? Pra ver o que a gente consegue. Ó, consegui mais itenzinhos aqui. Vamos detorar esses camaradas aqui, ó. Ó. Tá, 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 né, 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 né. Ó, vocês tão vendo aqui, ó, bem tranquilo, né? Tô com um facãozinho aqui bem modificado, mas é... É tranquilo o evento, galera, essa pedaço de cal, ó. Deixa eu... Eu quero matar esse aqui primeiro, porque esse aqui, se eu não me engano, é o que grita. E vai vir um tanto de zumbi, tá? Ó. Ó. Aí, se você estiver fazendo aqui do modo convencional, igual eu, se você não sofrer muito, você vai ter que puxar uma arma de fogo aqui, ó. 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 Só pra diminuir esses zumbizinhos aqui, ó. Pra eles não ficarem loucos por cima de você. Ó. Vai fora. Vai fora. Ó, diminuiu os zumbis, puxa a arma normal de novo, e já era, galera, e já era. Ó. Que que é isso? Eu tô até uns foguetezinhos ali, galera. Toma aqui. Vamos voltar, vamos virar aqui. Vira aqui, vasculha aí, vasculha aí, vasculha aí. Vamos detonar esse bichinho aqui, ó. Beleza. E? Beleza, beleza, beleza. Vamos vasculha o carrinho aí, vasculha o carrinho aí, vasculha esse carrinho aí, ó. Tá maluco, tá maluco. Ó. Aí aqui vai ter um evento do touro, né? Depois a gente vai no evento do touro. Qual mais evento que tem aqui no início? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vai ter evento aqui já pra gente fazer. Eu acho que ele tem outro evento. Deixa eu matar esses bichinhos aqui primeiro, ó. Ó, você tá deitado? Já levanta aí. Já vai levantando, hein? Isso aí. Só passar em cima dele e levanta. Deixa eu matar o meu... Acabou minha arma branca? Não, acabou não. Ó, vamos pegando aqui. Então quanto mais você matar, melhor, tá? Vamos, 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 vamos. Beleza, deixa eu ver se aqui vai ter algum aqui escondido. Acho que não. E mais um aqui. Ó, porradão nele, ó. Você tá muito louco. Ele só desmontou, galera. Só desmontou. Deixa eu ver se pra cá vai ter algum outro evento. A gente tem aqui a arma que a gente pode modificar. Né, já tô com quatro aqui, ó. Deixa eu ver depois eu vou modificar ela, tá? A gente vai ver aí. A gente vai modificar ela ou não. Ó, camarada sentado. O cavalinho ali, né? Aqui vai ser o local da eventa e da outra etapa, né? No momento que não tem. O cavalinho tá meramente ilustrativo, enfeitando, né? O gato ali, ó. Relaxando. O gato é um bicho preguiçoso. Ó, o que que tem aqui? Ó, já ganhamos um com pózinho, galera. Só fazendo as paradinhas daqui, tá? Deixa eu só organizar aqui, ó. Apesar que quando eu organizo, não fica do jeito que eu quero. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Então conseguimos aqui alguns itenzinhos, né? Isso aqui depois aí, provavelmente no próximo vídeo, a gente vai modificar a arma aí pra ver, tá? Então, galera, ó. Passamos aí um level, né? De boa, de boa, né? E daí a gente já vai ganhar uns prêmios, tá? Então, bem tranquilo. Eu vou pensar aqui se eu vou começar a jogar esses itens ou não, né? E é isso. É isso, galera. E aos poucos você vai completando as missãozinhas. Então, aqui, galera, é iniciando, tá? Eu queria fazer esse vídeo iniciando este evento aí com uma conta iniciante, tá? Na primeira etapa aí. Se você gostou, deixa o like. Eu só volto. A gente vê no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta? E ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera. Que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí. Que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser. Pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.